Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Rafaela, professora de Química, e hoje a gente vai fazer duas questões de Química. A primeira vai ser relacionada às funções orgânicas, e a segunda mais a propriedades físicas e identificação de substâncias por análise de laboratório. Então, a primeira questão diz o seguinte, o vinagre pode ser obtido por meio do metabolismo de micro-organismos, principalmente bactérias, que, utilizando uma fonte de carbono em um processo fermentativo, o liberam como metabólito. E aí a questão informa como é que o vinagre é metabolizado. A função química do produto da reação apresentada é, ou seja, então ela está perguntando qual é a função orgânica do vinagre, certo? O vinagre tem outro nome, né? O ácido acético. Então, aí já nos dá mais algumas dicas sobre que função seria essa. Então, na alternativa A, ele pergunta se o vinagre é éter. O que caracteriza a função éter? A presença de oxigênio dentro da cadeia carbônica, ou seja, eu vou ter o oxigênio e antes e depois dele eu vou ter carbonos, né? Não é o nosso caso. Aqui eu vou ter o carbono ligado a uma dupla O e a uma hidroxila. Então, não é uma função éter. Na função éter, eu tenho um carbono ligado a uma dupla O ligado a um oxigênio, mas em vez deste H é outro carbono. Então, também não é uma função éter, porque aqui nesse H teria que ser substituído por uma outra continuação, digamos, uma outra continuidade da cadeia carbônica, né? Na letra C, ele fala do álcool. O álcool, ele somente vai estar, o carbono somente vai estar ligado a uma hidroxila. Então, a gente também não tem uma função álcool aqui, porque esse carbono também está ligado a uma dupla O. Na alternativa D, ele fala de cetona. A cetona, ela é caracterizada quando eu tenho uma cadeia carbônica e um dos carbonos, ele está ligado a uma dupla O, somente a uma dupla O. Nesse caso, também não é uma cetona, porque além da dupla O, ele está ligado a um OH. Então, também não é cetona. E na letra E, ele fala do ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele é caracterizado exatamente por este final aqui, do carbono, ligado a uma dupla O, que também vai estar ligado a uma hidroxila. Então, essa função aqui é de ácido carboxílico, certo? E lembrando que o vinagre, ele é conhecido como ácido acético. Então, a gente já pode, inclusive, fazer essa relação, né, do ácido acético com o ácido carboxílico. Na segunda questão, ele vai nos dizer o seguinte. A fim de tentar identificar uma substância não devidamente identificada em um laboratório, o que é que o analista fez? Realizou alguns testes preliminares para determinar algumas propriedades físicas do composto. Os testes, as observações feitas por ele, encontram-se na tabela que eu escrevi aqui na lousa. E aí, com base nessas propriedades determinadas, qual é a substância testada pelo analista? Então, ele vai nos dar várias informações para ver qual dessas cinco substâncias que estão nessas opções, ela é, de fato, a que o analista está fazendo esses testes, né? Então, essa substância, ela encontra-se no estado sólido, tem a coloração branca, é solúvel em água, conduz eletricidade, não é inflamável e é uma substância ácida, ou seja, tem um pH menor que 7. Então, vamos ver item por item. Na letra A, ele tem o etanol. Em condições normais, né, de temperatura e pressão, o etanol, ele é um líquido incolor, que não conduz a eletricidade e é inflamável. Então, a alternativa A está incorreta. Na alternativa B, o bicarbonato de sódio, lembre que bicarbonato de sódio, ele é básico, extremamente básico. Se ele é básico, então ele já também não pode usar substância, porque a substância, ela tem um pH ácido. E ele também conduz eletricidade, né, ao contrário dessa substância, porque ele é um sal. Na letra C, a gente tem um ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. Então, ele é um ácido, só que na temperatura ambiente, ele é um líquido amarelado. Então, também, a alternativa C está incorreta. Na letra D, eu tenho um hidróxido de sódio. Se eu tenho um hidróxido de sódio, eu tenho uma base, que também já não entra na identicação da substância, porque é uma substância ácida. Então, a letra D está incorreta. E, por fim, a gente tem que a letra correta é a letra E, que é o cloreto de amônio, que ele condiz com todas essas características. Então, a substância do analista é a letra E, o cloreto de amônio. E hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, reveja um vídeo. E até a próxima aula e bons estudos! E hoje a gente fica por aqui.